Olá, apresados colegas do Centro Universitário São Lucas de Porto Velho. Eu sou o professor Leandro Dill, da disciplina de Nefrologia e agora também do Projeto Integrador e fui convidado pela coordenação do curso de Medicina, pela professora Rita de Cássia, para falar um pouquinho com vocês sobre sala de aula invertida, que é uma abordagem de ensino que acaba privilegiando o uso de metodologias ativas em sala de aula. Então eu vou trazer primeiro esse vídeo aqui, introdutório, para mostrar os conceitos de sala de aula invertida com vocês e a gente vai trabalhar esses conceitos num próximo encontro, no próximo sábado, tá joia? Todos vocês já devem ter vivenciado uma cena como essa, um professor sozinho, lá na frente, de pé no palco, falando para 100, 200, 300 pessoas na plateia, sentadinhas, ouvindo de forma passiva. É uma metodologia de ensino bastante utilizada, ainda tem seu lugar, claro, para algumas situações, mas talvez não seja o melhor método para a gente usar como método preferencial nas nossas atividades de ensino, não para usar o tempo todo. Inclusive porque muitos professores falam que o tempo que o aluno passa com o professor em sala de aula é um tempo curto, um tempo limitado e por isso ele seria muito precioso para a gente gastar com uma aula expositiva. Esse é um conceito importante que vocês devem guardar aí. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa ideia. Então veja que quando o aluno está sentadinho, assistindo um professor falando, o que acontece é uma aprendizagem predominantemente passiva. É como se fosse uma transmissão de conhecimento. O professor fala com a esperança de um pouco do que ele fala acabe entrando na cabecinha do aluno e fixando ali de alguma maneira. Então um método ainda bastante utilizado. Já os métodos de aprendizagem ativa são situações em que a gente monta experiências de aprendizagem bem construídas, bem formuladas, em que os alunos vão trabalhar algum assunto, alguma questão, algum problema, algum desafio. Então eles vão ter uma atividade de questionamento de um conhecimento prévio e de experimentação de novas hipóteses, o que pode predispor eles a um aprendizado muito mais significativo e muito mais duradouro. Então hoje existe uma grande tendência mundial para a promoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem das nossas atividades didáticas. E aí entra a sala de aula invertida. É uma das maneiras da gente incorporar metodologias ativas em sala de aula. É um livro muito bacana para quem quer ler um pouquinho mais a respeito. É esse livro do Jonathan Bergman e do Aaron Samms, Sala de Aula Invertida. Inclusive foram esses dois caras que cunharam esse termo, inventaram essa expressão, sala de aula invertida, lá nos anos de 2007, 2008. E esse nome pegou rapidinho, isso aí virou um conceito bastante conhecido e bastante utilizado no mundo afora. Então esses são os caras que cunharam o termo. O Jonathan Bergman e o Aaron Samms, eles são professores de química. Eles davam aula de química nessa escola de ensino médio aqui, na Woodland Park High School, numa cidadezinha, na verdade um distritozinho, uma cidadezinha pequena lá do Colorado, em que os alunos faltavam bastante aula por conta das distâncias, já que é uma escola rural, e muitos alunos moravam bastante distantes da sede da escola. É uma região que neva bastante, então às vezes fica difícil o trânsito dos alunos da sua casa até a escola. Então eles tinham um problema com muitos alunos faltarem aula. E aí nessa época, nos anos de 2007, 2008, nessa década, começaram a surgir tecnologias que permitiam gravar vídeos na tela do computador do professor diretamente. E aí eles começaram a fazer uso dessa tecnologia para simplificar a vida deles, porque os alunos que faltavam, a direção da escola falava, não, esse aluno não pode ficar sem conteúdo, você vai ter que dar aula de novo para esse cara. Então eles iam lá e marcavam um dia para dar aula de novo, a mesma aula para um aluno só, presencial. E aí eles se ligaram que a tecnologia podia ajudá-los a resolver esse problema. Bom, em vez da gente chamar o aluno e dar essa aula presencial de novo, vamos gravar essas aulas na tela do computador e a gente deixa gravado o vídeo. Quando o aluno perder a aula, a gente simplesmente fala, ó, fulano, lê esse texto ou assiste esse vídeo dessa aula. Então eles acabavam multiplicando o alcance do trabalho deles. Davam essa aula mais uma vez só, ficava gravada e podiam distribuir para todos os alunos que faltassem as aulas presenciais. E assim eles perceberam que esse era um recurso que era muito interessante. Esse recurso passou a ser usado pelos alunos, não só pelos que faltavam, mas também para os alunos que queriam rever a matéria ou que queriam estudar para a prova. E de repente eles viram que os vídeos deles estavam sendo compartilhados, inclusive fora da escola. Outros professores de outras escolas, alunos dos Estados Unidos inteiros, começaram a usar os vídeos deles, que estavam disponíveis no YouTube, para reforçar o ensino de química. E aí eles tiveram uma outra grande sacada, que é assim, pô, mas se isso aí é tão legal, o que você acha, Aaron? O que você acha, Jonathan? Então a gente gravar as aulas do ano inteiro. E aí eles fizeram um mutirão lá e gravaram todas as aulas de química que eles davam no ano todo. Eles davam de manhã, gravavam à noite ou vice-versa. E aí eles ficaram com uma biblioteca de vídeos de aulas de química lá, imensa. E passaram a fazer o seguinte, pô, mas se a gente já tem todas essas aulas em vídeo gravada, a gente precisa usar a sala de aula, o momento presencial síncrono ali da sala de aula, com todo mundo reunido no mesmo local. Tem que dar essa aula de novo, não dá para a gente disponibilizar esse vídeo para o aluno, dar a aula pronta e aí na sala de aula a gente acompanhar esse aluno mais de perto, dar um desafio para ele resolver, algum experimento para ele fazer e interpretar, e a gente ficar acompanhando de perto, vendo o que o aluno está fazendo, onde ele errou, e propondo alternativas para remediar a aprendizagem dele, onde a gente identificasse alguma dificuldade. E aí eles começaram a ver que isso funcionava muito, os alunos começaram a crescer muito no ensino de química e tirar notas altíssimas em química, inclusive chegando no topo do ranking dos Estados Unidos, no desempenho de alunos nessa disciplina. E aí eles publicaram esse livro e a ideia pegou. Então daí que vem a tal da sala de aula invertida. Então qual que é a ideia da sala de aula invertida? À primeira vista, a ideia principal da sala de aula invertida pode parecer que é a questão de gravar o vídeo da aula para disponibilizar para os alunos assistirem em casa. Mas esse não é o foco principal da sala de aula invertida. A sala de aula invertida é você liberar espaço em sala de aula, para você trabalhar ao vivo com os alunos perto deles, acompanhando eles tete a tete, lado a lado. E aí você usar esse tempo junto com o aluno para propor outras atividades que são mais ativas, mais experimentais, mais inquisitivas. E o aluno se questionar e trabalhar e fazer tentativa e erro e o professor está ali do lado para ajudar ele quando ele tiver uma dificuldade. Então por isso que chama invertida, porque na sala de aula tradicional, por assim dizer, o professor dá aula na sala de aula e o aluno vai para casa fazer a lição de casa sozinho, que é quando ele tem dificuldade. E seria bom ter um professor do lado no momento que ele encontra uma barreira, uma dificuldade, uma resposta que ele não encontra, uma pergunta que ele não sabe responder. É nessa hora que o professor poderia guiá-lo e reforçar o ensino. Só que no tradicional ele está em casa sozinho e muitas vezes o momento da tarefa de casa acaba não sendo aproveitado no seu máximo. A sala de aula invertida é o contrário. A aula que o professor tradicionalmente dava na classe, em sala de aula, ao vivo com os alunos, ela é gravada, disponibilizada para o aluno ou substituída por um texto. Então o aluno lê ou assiste o vídeo antes da aula, tem que ter um preparo prévio. E no dia que seria a aula ele vai fazer alguma metodologia ativa, uma experiência, um debate, qualquer coisa aí que ele tenha que resolver um problema, vencer um desafio. E aí quando ele encontra a dificuldade, o professor está ali do lado para dizer para ele e guiá-lo em direção à solução do problema, o que acaba sendo um momento muito mais rico para aproveitar o trabalho do professor ali no acompanhamento individual de cada aluno. Então essa é a sala de aula invertida. Veja que aqui está Flipped, do inglês, porque foi o nome original que o Bergman e o CEMS deram. Flipped Classroom é para atividades que são feitas em ensino fundamental ou médio. No ensino superior, depois isso acabou pegando também alguns cursos de ensino superior, essa metodologia, o nome é Inverted Classroom, é um pouquinho diferente. Enfim, todos vocês já devem ter ouvido falar da famosa taxonomia de Bloom. Em resumo, quanto mais alto o nível de cognição que a gente consegue estimular o aluno a alcançar em sala de aula, quanto mais alto aqui na pirâmide, maior vai ser a aprendizagem e a retenção de conhecimento pelo aluno. Então, na sala de aula invertida, a ideia é que os níveis mais básicos, mais baixos na taxonomia de Bloom, que são os níveis conceituais, lembrar, entender, eles sejam reforçados, sejam usados no conteúdo pré-classe. Então o aluno vai assistir uma aulinha conceitual ou ler um textinho com esses conceitos mais básicos daquele assunto que o professor quer abordar em casa, antes do encontro com o professor. E na sala de aula, ele vai usar alguma metodologia ativa que vai fazer o aluno subir mais aqui na taxonomia. Então aplicar esses conceitos, analisar, avaliar ou até criar alguma coisa que é o nível mais alto na taxonomia. Essa é a ideia da sala de aula invertida. E se a gente comparar isso com a sala de aula tradicional, na sala de aula tradicional, vocês veem que a gente faz o contrário. A gente usa a sala de aula para dar uma aula expositiva e abordar os níveis mais baixos da taxonomia de Bloom. E em casa, o aluno tem que se virar para chegar sozinho nos níveis mais altos de cognição, que é quando provavelmente ele mais precisaria da ajuda do professor. A gente faz ele fazer isso em casa, sozinho, sem apoio. E na sala de aula invertida, é exatamente o contrário. A gente tenta introduzir os conceitos básicos na atividade pré-aula e trabalhar dentro da sala de aula com apoio constante ali do professor, do lado dele. Aí resolver um problema, fazer uma atividade que faça o aluno alcançar os níveis mais altos aqui da taxonomia. E se ele tiver alguma dificuldade, alguma barreira, alguma questão que ele não consegue vencer sozinho, ele vai ter o apoio dos colegas e do professor. Então essa organizagem provavelmente vai ser mais estruturada e mais proveitosa. Então aqui, desenhando, para quem não entendeu, a gente desenha. Então assim, na sala de aula tradicional, o aluno tem a tarefa de casa, o trabalho de casa das aulas anteriores. Ele vai ser exposto a um conteúdo novo pela primeira vez em uma aula, uma aula expositiva, na sala de aula. E depois, em casa, vai fazer uma tarefa onde a gente propõe que ele tenha um entendimento mais profundo daquele conteúdo, sem apoio de ninguém, sozinho. Na sala de aula invertida, é o contrário. Primeira exposição a um conceito, a um conteúdo novo, é feita em casa, ou por um vídeo que o professor disponibilizou, ou alguma leitura. E na classe ele vai fazer uma metodologia ativa que vai predispor a uma aprendizagem mais profunda daquele conteúdo, daquele tópico, com a ajuda do professor. E a gente pode ainda propor alguma outra tarefa para casa a mais, para o aluno praticar aquilo, repetir, ou mesmo dar tarefas para ele se preparar para a próxima classe. Então vejo que tem uma inversão no tempo das atividades. Bom, eu estava falando aqui da sala de aula invertida, né? O que é feito online, o que é feito presencial, beleza, bonitinho, era assim que a gente trabalhava isso aí, é assim que está escrito em todos os textos didáticos sobre o assunto. Mas aí em 2020 veio uma bruta novidade, que foi esse vírus sacana aí, coronavírus. Mudou nossa vida de cabeça para baixo. Então antes a gente estava preocupado com o aluno dormir na sala de aula, agora a gente fica preocupado com o aluno dormir na frente do computador, ouvindo a gente falar sem parar. A gente não quer isso, né? Então agora a gente tem que, talvez, ajustar um pouquinho o nosso conceito de sala de aula invertida. Aquilo que a gente falou no começo, que o tempo com o professor em sala de aula é muito precioso para a gente gastar com aula, como hoje o professor não está indo mais para a sala de aula com os alunos, por enquanto. Então acho que a ideia que a gente tem que usar hoje é a seguinte, que o tempo com o professor ao vivo, na atividade remota que seja, mas que o professor está ali ao vivo disponível para o aluno, é um tempo que também é muito precioso para a gente gastar só com aula expositiva. Então mudançazinha aí de lugar, né? Então essa é uma comparação que eu estou propondo aqui para a sala de aula invertida. Na ideia original, na descrição original da sala de aula invertida, a gente entendia que nas atividades pré-classe, que seriam, então, online, disponibilizadas na internet, aí o aluno teria o primeiro contato conceitual, né? Com o novo conteúdo, através de aulas expositivas ou textos conceituais, né? Básicos sobre o assunto. E depois, na sala de aula presencial, aí a gente faria uma metodologia ativa para subir mais na taxonomia de Bloom e promover um aprendizado mais duradouro com a ajuda dos colegas, né? Da turma e do professor. Isso aqui não existe mais, né? A gente não tem mais atividade presencial por enquanto. Então agora, pós-Covid, eu acho que a gente tem que usar a seguinte ideia, que é ligeiramente diferente. Atividades pré-classe, a gente pode propor para o aluno, que são atividades assíncronas, que ele vai ter acesso no mesmo AVA online, tudo disponibilizado pela professor, mas que o professor não está disponível ali ao vivo naquele momento. Então são atividades assíncronas. É quando a gente vai fazer a primeira exposição do aluno ao novo conteúdo. Então aqueles níveis mais baixos na taxonomia de Bloom, através de aulas expositivas ou gravadas, ou textos para ele ler antes do encontro ao vivo. E aí no encontro ao vivo com o professor e com a turma, ou seja, nas atividades síncronas, mesmo que remotas, né? Online, aí a gente tem que propor metodologias ativas que vão ajudar maior fixação do conhecimento, maior retenção da aprendizagem. Ou seja, resumo da ópera. No ensino tradicional, os alunos focam no que o professor faz, ficam olhando o que o professor está falando, o que ele está desenhando, a piada que ele está contando. Já no ensino invertido, os alunos focam mais no que eles estão fazendo. Então eles tentam resolver um problema, e aí por tentativa e erro, quando eles encontram uma dificuldade, ou eles discutem com a turma, ou eles buscam uma resposta na literatura, ou pedem ajuda do professor. Então essas metodologias estruturadas fazem com que o aluno consiga vencer esses desafios de uma forma ativa, e isso predispõe a maior aprendizagem. Então essa aqui é a ideia da sala de aula invertida. Não é só botar a sua aulinha expositiva online. É principalmente bolar o que você vai fazer de metodologia ativa no encontro síncrono, que vai ajudar o aluno a ter uma aprendizagem mais significativa. Esse que é o lance, esse que é o X da questão. O que você vai fazer de metodologia ativa, síncrona, ao vivo, com os alunos. Isso é muito mais importante. E aí vem a pergunta, mudar ou não mudar? Eis a questão. A gente continua dando nossa aulinha expositiva do jeito sempre, ou a gente tenta fazer uma sala de aula invertida? Para ajudar vocês a responder essa pergunta, se vocês estiverem se perguntando isso em relação às suas disciplinas, aos seus conteúdos específicos, essa autora aqui, a Jennifer Morfitt, ela publicou um texto que é bem bacana, que depois a gente vai trabalhar com ele no nosso encontro síncrono, que são 12 dicas para você inverter a sua sala de aula. A primeira dica que ela faz é você se perguntar se você precisa mudar. E aí ela propõe essa questão. Eu estou usando o tempo que eu passo com meus alunos da melhor forma possível. Se a sua resposta honesta, sincera, a essa questão for sim, você não precisa mudar. Continue fazendo o que você está fazendo. Mas se de alguma forma você está meio inquieto, meio insatisfeito, achando que você podia aproveitar melhor o tempo com os alunos, o tempo síncrono, então, meu amigo, eu acho que tem que considerar mudar. Pelo menos experimentar. Ou ao menos incorporar algumas das suas técnicas, que a gente vai discutir com bastante detalhe, com bastante cuidado, no nosso encontro síncrono, no próximo sábado. Afinal, ninguém quer matar nossos alunos de tédio. Tem até descrito aí em alguns artigos a morte por PowerPoint. Então, é uma síndrome descrita na literatura, o cuidado com ela, né? A gente pode estar induzindo essa síndrome em diversos dos nossos alunos. Na verdade, a gente não quer matar eles de tédio. A gente quer uma classe assim, né? Os alunos ligados, antenados, animados, ansiosos para participar da atividade, cheios de dúvidas. Esse é o momento em que o aprendizado realmente acontece. Aqui é uma sessão de Kahoot, né? Kahoot é tudo de bom, mas infelizmente Kahoot é meio ruim de fazer remoto. A não ser que você faça de um jeito que eu vou ensinar sábado. Enfim, vantagens, para os estudantes da gente fazer sala de aula invertida. Ele fica mais motivado porque ele vai ter vontade de vencer um desafio, responder uma questão que parece difícil para ele. Ele vai ficar mais engajado com isso porque ele quer achar a resposta. A gente permite mais flexibilidade no ensino dele porque o aluno vai ter mais liberdade de escolher um momento e o lugar em que ele vai ter o primeiro contato com o nosso material pré-classe, né? Seja um vídeo, um texto ou qualquer material que a gente propuser para os alunos para se prepararem para o encontro síncrono. Ele vai ter esse contato quando quiser, na velocidade que quiser. Pode acelerar, pausar, voltar, né? Nosso vídeo. Então, permite muito mais flexibilidade, o que acomoda as velocidades de aprendizagem e os estilos de aprendizagem de cada aluno. E permite mais eficiência também porque a gente tira, né? Aquele tempo em sala de aula que a gente poderia estar fazendo tanta coisa legal, né? E significativa. Tira o nhenhenhen da apresentação de conceito, né? Da sala de aula expositiva. Joga isso para uma atividade gravada, né? Pré-classe. Então, a gente permite ter mais eficiência na aprendizagem. O aluno aprende com mais eficiência. Que aí os momentos síncronos, aí ele realmente vai usar esses momentos agendados para uma atividade que realmente vai ajudá-lo mais a fixar o conteúdo. E para os professores também existem vantagens. Os professores têm mais controle de que tipo de atividade eles vão propor para fazer em casa. Inclusive, se você disponibilizar seus vídeos, seus textos num AVA, como a gente pode fazer aqui na São Lucas, a gente consegue até controlar quantos alunos acessaram aquela página, aquele vídeo, né? Abriram aquela página. Então, a gente tem controle sobre o que a gente vai oferecer e quais alunos realmente estão acessando esse material. Isso gera dados que nos permitem, inclusive, reprogramar, ajustar nossas atividades para as próximas turmas. Permite replicação. Porque, assim, fazer uma atividade online, como vocês devem ter visto já bem de perto, né? Nos últimos meses. Fazer ensino remoto é uma coisa que dá bastante trabalho para montar a primeira. depois que montou a primeira, aí você pode replicar de uma maneira relativamente fácil. Então, até simplifica um pouco a nossa vida depois desse choque aí, desse impacto inicial. E isso aumenta a nossa escala. Então, aquela atividade que você gravou para 10 alunos ou para um aluno, de repente, você está usando o mesmo vídeo gravado para uma turma de mil alunos. Então, permite você ter um impacto maior, uma escala maior, né? atingir mais alunos com o mesmo nível de trabalho e de esforço. Essa foi, inclusive, foi a ideia inicial do Bergman e do SEMS. E depois eles viram que isso era bacana também para melhorar o resultado da aprendizagem, o resultado do ensino. Então, vantagens aí para todos os lados, né? E eu convido vocês a tentar molhar o pezinho, né? Muita gente tem medo aí de mergulhar de cabeça nesse mundo do ensino remoto e das metodologias ativas. Mas não precisa mergulhar de cabeça. Molha o pezinho, né? Experimenta uma técnica, outra, uma ideia, outra. É isso que a gente quer convidar vocês a fazer e a gente vai propor aí algumas maneiras que vocês podem levar para a sua prática mesmo no nosso encontro do próximo sábado. Tá joia? Quero agradecer a atenção de vocês nessa aulinha. Essa aqui é uma aulinha expositiva, né? Eu só queria apresentar os primeiros conceitos de sala de aula invertida, mas a gente vai trabalhar isso bem mais a fundo na nossa próxima atividade. E aqui fica um QR Code para vocês baixarem um capítulo do livro do Bergman e do Sims que eu estou disponibilizando aí no meu Google Drive. Se vocês quiserem, né? Entender um pouquinho mais a história por trás da sala de aula invertida, vale a pena, tá? É bacana. Então, é só acessar o endereço que está aí no QR Code, baixar o texto para vocês lerem aí quando quiserem. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.